Já já eu vou chamar a repórter Três Oliveira ao vivo para trazer detalhes da reportagem que ela fez ontem sobre a queda do avião. Mas antes, eu gostaria de convidar aqui ao palco do Balanço Geral Mané o doutor Nazareno Ter. Olha, o doutor Nazareno Ter é conhecido como um grande advogado conceituado, não só no estado do Piauí, mas também em todo o Brasil. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado por o senhor atender o nosso convite e estar aqui com a gente. Você sabe que é sempre um prazer muito grande ser ouvido pelos telespectadores do Canal 10. Muito obrigado, a gente agradece também. E o doutor Nazareno Ter, ele é piloto de avião, é especialista na aviação, inclusive ele costuma viajar com a família dele pilotando o próprio avião. E a gente vai conversar com ele sobre o que aconteceu no final da manhã de ontem. Mas doutor, gostaria de pedir licença ao senhor, que nós vamos chamar aqui a repórter Três Oliveira para ela trazer detalhes para a gente. Olá Três, muito bom dia Três. É com você querida, bom dia. Oi Chico Filho, mais uma vez, bom dia a todos. A nossa equipe de reportagens esteve no local do acidente com o avião monomotor. Realmente a aeronave caiu numa lagoa, ali nas proximidades do Encontro dos Rios, ponto turístico aqui da cidade. Na aeronave tinham dois ocupantes, o piloto informou a equipe de resgate que realmente precisou fazer um pouso forçado devido a uma pane no motor. Realmente a região lá de difícil acesso, a gente acompanhou o trabalho da perícia, do corpo de bombeiros. A aeronave vinha do Pará com destino ao aeroporto de Teresina. E nós temos uma reportagem completa para o telespectador de casa sobre o assunto na telinha, Chico Filho. A região de mata e de difícil acesso. A aeronave caiu em uma lagoa, nas proximidades do Encontro dos Rios, ponto turístico de Teresina. O avião monomotor vinha do Pará com destino ao aeroporto de Teresina. Mas a cerca de 5 quilômetros do local, a aeronave apresentou uma pane no motor. O piloto ainda conseguiu comunicar o problema. A torre, é meio-day, meio-day, delta, a lima-osca está planando aqui. Confira, é meio-day, meio-day, delta, a lima-osca. Estava fazendo escuta quando de repente a comandante reportou que estava falando meio-day, meio-day. Esse termo meio-day é um termo que ele usou para emergência total, ou seja, já caindo, já não tinha mais como recuperar. Então já é fatalidade. E então ele não voltou para falar mais que a torre, perguntou para ele, confirme, ele falou meio-day, meio-day, né? Porque a torre fez uma indagação para ele, para informar o que estava acontecendo. Ele só falou meio-day, então ele desligou, já foi procedimento de queda, né? Se proteger, né? Porque existe, na aviação, você tem a maneira de você segurar aqui, né? Para parar para a queda. Então foi isso. É muito rápido, é muito rápido, tudo muito rápido. Então isso já é um indicativo de que realmente pode ter acontecido essa pane elétrica realmente? Eu creio que, não sei, a perícia que vai formar, mas pode ter sido perca de motor, potência de motor. Talvez potência de motor. O corpo de bombeiros, ao chegar ao local, constatou que a aeronave fez um pouso forçado. No monomotor, tinham duas pessoas, o piloto e o copiloto, que já estavam fora da aeronave, aguardando o resgate. E isso é o inglês. Foram para o hospital só questão de procedimento de acidente aéreo, ok? Foi questão de estampamento psicológico, algum trauma que houve durante essa queda dessa aeronave, mas tanto o passageiro como o piloto saiu todos ilesos. Eu conversei com o piloto e relatou que foi um pouso forçado devido à pane do motor. Estava em procedimento de descida quando houve um problema da falha do motor. Então ele fez a manobra e conseguiu jogar aqui para esse local? O relato dele, conseguiu fazer uma manobra para atirar de mais da escada, da área urbana, e jogar na lagoa para amenizar a queda da aeronave. Segundo a polícia, os ocupantes da aeronave foram identificados como o soldado da Polícia Militar do Ceará, Marcelo Nogueira Ramos, e o piloto, Johnny Francisco Alves dos Santos, de 38 anos, que trabalha para um empresário do ramo de soja no Piauí. Os exames clínicos apontaram que eles não sofreram traumas. Saíram ilesos, eles já estavam fora da aeronave, retirando seus pertences, retirando a bagagem que havia no avião. Não saíram nem sequer com arranhão. Então saíram muito bem, ao que parece que o piloto foi muito habilidoso no pouso forçado. Ele nos relatou que estava vindo do Pará, com destino à Teresina, e teve que fazer um pouso forçado. A região foi isolada pela polícia até a chegada da perícia. Com o impacto da queda, o monomotor ficou virado. Dentro da aeronave, tinham muitos pertences pessoais, documentos e perfumes importados. Apenas a perícia vai poder determinar com precisão a causa do acidente. O caso vai ser investigado. Está aí, Chico Filho, os detalhes na matéria. Nós acompanhamos o trabalho da perícia, do corpo de bombeiros, e a gente aproveita para registrar a experiência do piloto, que conseguiu contornar toda a situação e realmente evitou o pior, viu, Chico Filho? Essas são as informações, segue daí no estúdio. Ok, Três, muito obrigado, viu? Parabéns a você, equipe, pelo excelente trabalho. Mesmo ontem, no dia de domingo, você foi até o local para que pudesse trazer para a gente todas as informações em relação ao que aconteceu. Nós continuamos aqui com o doutor Nazareno Té. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ele, já trazendo informações, inclusive informações exclusivas sobre o fato de ontem, informações desta aeronave, informações que não foram divulgadas, inclusive, pela imprensa, você vai ficar sabendo daqui a pouco. O doutor Nazareno Té, inclusive, é um amante da aviação, é piloto, daqui a pouco ele conversa com a gente sobre isso. Estamos a conversar agora com o doutor Nazareno Té, ele que também é piloto de avião, além de advogado, também é piloto. A gente vai conversar com ele, trazendo informações, inclusive informações exclusivas em relação à aeronave, onde o piloto precisou fazer um pouso forçado na Lagoa do Mar Frense, na região norte da capital Terezina. Vamos ouvir aqui, doutor, inclusive, a comunicação do piloto com a torre de comando, segundos antes, praticamente, minutos antes do avião ter caído na Lagoa do Mar Frense. Coloca para a gente, por favor, o áudio, por gentileza. Corri, é meio 10, meio 10, a limaça está planando aqui. Confira o doutor de Mosca. É meio 10, é meio 10, o doutor, a limaça está planando aqui. Olha só, inclusive, tem um outro áudio. Antes de colocar o outro áudio, a gente pede para o doutor Nazareno Té, para ele explicar para a gente, quais o significado daquilo que o piloto falava para a torre, doutor, por gentileza. Pois não. O que ele estava falando, ele estava mostrando uma situação, anunciando o acidente que já não tinha mais como contornar. Então, ele já disse, quando ele disse que já estava praticamente dentro do acidente, ele largou a comunicação e foi cuidar em fazer um pouso forçado ou diminuir ao máximo os efeitos de uma queda de um avião. E esse tipo de comunicação também, é claro, além de um pedido de socorro, já para que a torre de comandos já tenha conhecimento, que naquela área aconteceu. Porque ele tem que noticiar qualquer tipo de coisa dessa aí. Nós somos monitorados. O avião, quando está na TMA, quer dizer, a terminal de Terezina, tudo, tudo é com Terezina. Terezina é o órgão que controla os aviões que estão até 40 milhas a partir do aeroporto. 40 milhas, em todos os sentidos, é controlado pelo Terezina. Depois que você passa das 40 milhas, se você for para o lado de Fortaleza, quem vai lhe controlar é a Centro Recife. E aí vai. Ok. Nós temos um segundo áudio, inclusive, dessa comunicação do piloto com a torre de comando. Coloca para a gente, por favor. Presidente, é na escuta, presidente, na escuta. Rapaz, eu estou vindo agora do Pará, de redenção. Só avisando a você, telespectador, este outro áudio já é, então, no momento em que o piloto informa para o proprietário do avião sobre o que aconteceu. E você acompanha agora com exclusividade este áudio do piloto informando para o dono do avião o que teria acontecido. Coloca de novo, por favor. Presidente, é na escuta, presidente, na escuta. Rapaz, eu estou vindo agora do Pará, de redenção. Aí, na curta final ali da 2-0, o motor falhou. Aí, mudei de tanque rápido, continuou falhando. Voltei para o outro motor, falhou, aí pronto, parou. Aí, tentei ainda, é reanimar, não deu. Aí, quando eu olhei para baixo, minha amiga, era só casa. Aí, eu olhei à minha direita, eu vi a lagoa, digo, é bem ali, assim. Aí, eu dei uma puxadinha rápida, né? Porque eu já vinha baixo, já na curta final. Ganhei um pouco mais de altitude, eu digo, pronto, ali, que é agora onde eu vou me fazer. Aí, aproei a lagoa, limpei o avião e a velocidade já vinha já caindo e pronto. E preparei o avião para o toque, para o impacto. Aí, na hora do impacto, a asa direita tinha uma árvore, né? Ela bateu na árvore, o avião rodou e pronto. Parou dentro da lagoa, entendeu? Mas, estou bem, estou bem. Agora, agora, estou no HUT, ok? Valeu, valeu aí. Olha só, gente. Esse aí foi o momento, então, o áudio que o piloto estava informando para o dono do avião... Após a queda. Após a queda. O fato que aconteceu. Agora, doutor Nazareno Té, ele falou aí, na comunicação dele, na linguagem dele, na 02. O que seria a 02? 02 é o número de cada cabeceira. 20 e 02. A 02 é aquela cabeceira, como quem vem do Encontro dos Rios, é aquela cabeceira que chega. Então, cada cabeceira tem uma nomenclatura e essa é em virtude dos graus que são constatados naquela cabeceira. Então, no caso, ele iria realmente, de fato, pousar no aeroporto convencional aqui de Teresina, então? Não dava mais para pousar. Não dava mais porque ele não tinha mais força. Ele iria pousar na 02. Esse seria o destino, então, né? Ele fez todo o procedimento para pousar na 02. Por pouca coisa, se ele tivesse mais cinco minutos de voo, ele teria pousado. Agora, doutor, a informação, inclusive, que o senhor tem, que é muito importante a presença do senhor aqui, para que o senhor possa nos trazer essas informações em relação à aeronave. Um avião dos anos 70, inclusive. O pessoal pode dizer, olha, é um avião antigo, de 1978, mas na aviação o que vale são as condições, então, de uso da aeronave. Não é isso? Exatamente. Nós temos o órgão controlador das aeronaves, da segurança de voo. Tudo existe aqui no Brasil, certo? Não tenha dúvida. E a aeronave só pode voar estando totalmente apta para desempenhar o seu voo. Então, quando ele pegou a aeronave, a aeronave estava tranquila, normal. E ele vinha para a pouso, normal, normal. O problema é que aconteceu algo que fez parar o motor. O motor é o responsável pela tração da aeronave. O que é que puxa a aeronave? É a hélice. A hélice rodando com muita força, então ele vai puxando. Houve um evento que fez parar a hélice. Qual foi esse evento? Isso só vai ser, na realidade, descoberto depois de uma perícia, certo? Essa aeronave, ninguém pode mexer mais nela. Vem o pessoal lá de Recife para cá, provavelmente, ou Brasília, para fazer uma inspeção e determinar a causa do acidente. Agora, ele fala aí, no momento em que ele comunica para o dono do avião sobre o que aconteceu, dizendo que trocou de tanque. Então, para quem não tem essa informação, pode imaginar que poderiam ser dois motores. Mas, na verdade, essa aeronave só tem um motor. É um bom motor. É um G3, que ele só tem um motor, um Bonanza, e tem dois tanques nas asas. A asa direita e a asa esquerda têm os tanques. E existe uma chave chamada seletora, que você seleciona qual tanque vai ser puxado a gasolina. Então, ele estava num tanque, ele notou que o avião estava com diferença, já querendo parar o motor, e ele tentou reanimar passando para o outro tanque, só que o outro tanque também não resolveu. Então, nós não sabemos se foi falta de combustível. É uma das possibilidades, certo? Como pode ter sido uma falha dentro do motor qualquer, uma falha qualquer. Nós não podemos dizer agora, porque isso vai ser... Sabe quando é que vai chegar esse resultado dessa perícia aí? Daqui a um ano. Oito meses, dez meses, um ano é que vai chegar. Tem todo esse tempo, né? É muito minuciosa. Então, a aeronáutica faz as coisas com muita certeza. Olha, esse avião, então, eles decolaram lá do estado do Pará. Redenção. Da cidade de redenção do Pará, com destino aqui à capital Terezina. Qual é a autonomia, então, a capacidade de combustível deste avião nos tanques e a autonomia, então, dele? Olha, a autonomia dele, ele vai para seis horas, certo? E de lá para cá, ele vai três, três horas e meia de redenção para a Terezina. E se ele tiver saído com o tanque cheio, não tem o que se falar de pane seca. Porque ele teria, então, uma capacidade de seis horas e meia de voar ou duas horas para voar ainda, ele ainda teria, certo? Então, não teria condição, não foi isso aí. Ele não seria jamais pane seca. Mas, pode ter havido... A gente não sabe se ele saiu full de combustível. Se não saiu, deveria ter saído full de combustível. Por quê? Porque no nosso regulamento, regulamento do voo, você, quando chegar ao seu destino, é obrigatório você ainda ter reserva no tanque de 45 combustíveis para 45 minutos de voo. Isto é, se você vem só com a quantidade, só para pousar em Terezina, chega em Terezina, não consegue, uma pista está interditada, você tem que ir para um outro aeródromo. E esse outro aeródromo, no mínimo, você tem que ter um combustível de 45 minutos, que é o que tem, é o que faz você procurar um aeroporto para poder pousar com segurança. Pois é, então, a gente vai aqui, o doutor Nazareno, ele tem outros compromissos, inclusive, na manhã de hoje. A gente vai finalizar, então, aqui com a nossa entrevista. Agora, doutor Nazareno, eu não sei, na forma ética de se falar da aviação, se o senhor pode comentar sobre isso em relação à minha pergunta. Mas muitas pessoas, inclusive, comentaram que o piloto, ele acabou fazendo um ato muito bem pensado, quando ele não tinha outra escolha, a não ser fazer o pouso forçado. Mandando aí o aviso para o dono do avião, ele disse que embaixo só viu o caso, e de repente viu aquela lagoa. Do seu ponto de vista, então, não sei se o senhor pode falar sobre isso. Na verdade, eu posso dizer a você o seguinte, quando você está numa situação dessa, você tem que pensar rápido, tem que reagir rápido, e tem que ter já aquelas soluções dentro da sua cabeça. Aquelas prováveis soluções já estão dentro da sua cabeça, e você utiliza a que for mais adequada para o caso. O que ele fez? Ele viu que, de um lado, tinha uma aglomeração muito grande de casas. Ele não podia pousar em cima de uma casa, a não ser que não estivesse baixo demais, que ele já estava vindo para a pousa e não desse mais tempo. Agora, ele levou, foi muita sorte. Por quê? Porque ele encontrou um local desabitado, um local com, tipo um pantanal, como nós vimos aí, bem molhado. E na hora que ele foi tocar no solo, ele pegou em, a asa pegou em uma madeira, pegou em uma árvore, e ele girou, isto é, a energia que ainda estava no avião, capaz de movê-lo, ele foi sustado bem ali, assim, quando pegou em uma asa e ele deu simplesmente uma rodada, né? Como se fosse um cavalo de pau chamado. Foi muita sorte ele encontrar aquele local, muita sorte ele bater a asa, porque ele não bateu intencional, porque o avião aí, nessa situação, quando ele vinha já para se precipitar o solo, ele, o avião era que comandava, ele não mandava mais nada no avião. Então não tinha mais como, né? Não tinha, porque o avião tem um limite mínimo de velocidade que ele obedece aos comandos. Se você excede esse limite mínimo, ele já não dá comando. Você pode tanto virar o mancho para a esquerda, para a direita, o pé esquerdo, para a direita, ele já não obedece mais. Então, quer dizer, foi uma grande sorte, Deus estava com ele, e graças a Deus, todos os dois saíram ilesos. E outra coisa, não houve nenhuma vítima, nenhum inocente. Porque o importante também, Chico, não é só a gente, não, a gente que está lá em cima, não. É o pessoal que está aí embaixo, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo lá em cima. Tá certo. Doutor, muito obrigado, doutor, mais uma vez. Um abraço, estamos às ordens. Uma ótima semana, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Deus tem nos abençoado e abençoado Terezina, principalmente nesse acidente agora. Amém. Muito obrigado.